Tenho uma imensa satisfação em cumprimentar a todos vocês com a paz bendita e preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hei de entoar o hino de louvor, mas antes eu quero trazer um versículo bíblico registrado no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 14, versículo 27. E assim diz a palavra, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São palavras ditas pelos lábios sacros santos de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. O hino da harpa cristã que eu hei de louvor é o hino de número 566, Paz Perfeita. Paz Perfeita Paz Perfeita se busquei e jamais a encontrei, pois o preço não queria eu pagar. Longe de Deus apagar, sua promessa rejeitar do pecado não querendo me apartar. Mas agora estou vivendo pra Jesus, esconder-me e quero junto a sua cruz. Ainda que sofrendo dor, quero estar com meu Jesus, encontrei por fim a vida em meu Senhor. Paz Perfeita Eu estava em oração, Deus tocou o meu coração, e me disse muito a vida no altar. Para eu santificar o pecado, então deixei minha vida, Deus teu louco, dei de mim. Mas agora estou vivendo pra Jesus, esconder-me e quero junto a sua cruz. Ainda que sofrendo dor, quero estar com meu Jesus, encontrei por fim a vida em meu Senhor. com seu sangue Com seu sangue me encontrou, o seu ser purificou, uma vida de vitória encontrei. Teus pecados perdoei, teus pecados perdoei, pelo muito que eu te amei, eternamente me falou do grande rei. Mas agora estou vivendo pra Jesus, esconder-me e quero junto a sua cruz. Ainda que sofrendo dor, quero estar com meu Jesus, encontrei por fim a vida em meu Senhor. Amém? Jesus Cristo ofereceu a sua paz. Então, a paz perfeita, só através de Jesus Cristo. Outra paz que a pessoa pode oferecer, são apenas ficções, coisas fictícias. Mas a paz de Jesus Cristo é a paz perfeita. É aquela paz que mesmo você se envolvido, ou seja, pelas suas coisas exteriores, estiver vindo de encontro contra você, você é em Deus e com Deus tem a sua paz. É aquela paz perfeita que você tem entre você e Deus. Ela não depende das circunstâncias, mas depende da sua relacionamento com Deus. É aquela fé, aquela paz perfeita. Independente das circunstâncias, quem tem paz com Deus, em qualquer momento ele pode desfrutar de paz. Na alegria, na dor, na tristeza. Quem tem paz com Deus, a paz que é perfeita, ela dá paz em qualquer circunstância. Amém? Se você gostou, dê o seu like abaixo aí. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal, nesse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e muitos haverão de ser beneficiados através das palavras de Deus que são preciosas. Muito mais do que a prata, o diamante, muito mais do que ouro. Amém? Paz do Senhor Jesus para vocês.